O Mistério É de Poder O Mistério É de Poder O Mistério É de Poder O Espírito Santo hoje vai te encher Manda fogo, manda poder Só o santo ligado a quem vai te beber O Mistério É de Poder O Mistério É de Poder Quem entrar neste mistério vai ser cheio do poder Manda fogo, manda fogo, manda fogo lá pro céu Manda fogo, manda fogo, manda fogo Jeová Manda fogo, manda poder Enche a mocidade com esse poder Manda fogo, manda poder Da autoridade muito poder Manda fogo, manda poder O Espírito Santo hoje vai te encher Manda fogo, manda poder Só o santo ligado a quem vai receber Só o santo ligado a quem vai receber O Mistério É de Poder Quem entrar nesse mistério vai ser cheio do poder Manda fogo, manda poder O Espírito Santo hoje vai te encher Manda fogo, manda poder Só o santo ligado a quem vai receber Só o santo ligado a quem vai receber Manda fogo, manda poder O Espírito Santo hoje vai te encher Manda fogo, manda poder Só o santo ligado a quem vai receber Manda fogo, manda poder